Fala galera v-negra, agora é de olho no Nordestão. O Vovô continua a preparação para o confronto contra o Braí, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste que vai acontecer aqui, na Arena Caxalão. Vamos bater um papo com Ricardinho e Samuel Xavier, que estiveram presentes na conquista de 2015. Confira agora no Vozão TV. Ricardinho, a gente está na semana de preparação para o jogo da Copa do Nordeste, um jogo importantíssimo, a gente virou a página e você tem boas recordações desse confronto contra o Bahia na Copa do Nordeste. Verdade, o título de 2015 foi contra eles, mas não podemos viver dessas lembranças. O futebol é muito dinâmico e a gente precisa fazer o nosso dever de casa, conseguir construir uma vitória dentro de casa para criar uma vantagem para jogar depois diante da torcida deles. Então é muito importante fazermos um bom jogo. Já estamos nos preparando, o Lisca já vem tendo um pouco mais de tempo, alguns dias para poder colocar em prática aquilo que ele pensa e a gente está evoluindo. Então tenho certeza que vai ser um grande jogo quinta-feira e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. Não tem como não lembrar daquela partida, até porque você fez um gol numa das finais e na outra você deu duas assistências. Você lembra daqueles jogos? Dá para narrar um pouquinho como foi aquele gol? Sim, com certeza. Foi uma jogada de contra-ataque, se não me engano. Não lembro se foi o próprio Samuel que deu no Magnata. O Magnata girou e esticou novamente no Marinho. E o Marinho deu na frente para o Samuel. O Samuel fez outra passagem. E eu vinha já na área, fiz o movimento de entrar e esperei essa bola para trás e o Samuel me viu. E eu consegui finalizar e graças a Deus o goleiro na época, o Jean aceitou o gol. A bola resvalou, escorregou nos braços deles e dele foi gol. O que nos deu uma vantagem depois para vir nesse dia em casa com o apoio do nosso torcedor. 64, 65 mil torcedores aqui no Castelão. E aqui também foram dois lances de escanteio. O primeiro foi de escanteio, rebateram, sobrou para mim novamente na lateral. Eu fiz na área, o Charles cabeceou uma bela cabeceada. Fez o primeiro gol, com isso deu uma confiança mais para o time. Depois no segundo tempo também, não lembro se foi logo no início do segundo tempo, um escanteio também para o Juvan. O Juvan veio bem no primeiro pau e consagrou os 2x0. E depois conseguimos, tivemos mais uma chance. Eu tive um chute na trave, no jogo também. Mas com certeza a equipe está muito bem concentrada, muito bem focada, analisando bem aquilo que o professor está nos pedindo para a gente conseguir fazer uma grande partida na quinta-feira. Samuel, a gente está numa semana de preparação da Copa do Nordeste. Infelizmente a gente não vai poder contar com você, porque você chegou depois que a inscrição já estava fechada. Mas como é que você tem na sua memória aquela lembrança de 2015? Falei com o Ricardinho aqui, ele deu uma narrada no gol dele, nas duas assistências e logo justo contra o Bahia. É, é uma lembrança muito boa que eu tenho. Tivemos um primeiro jogo muito bom em Salvador. Saímos com a vantagem de 1x0 e isso é muito importante. O professor Lisca tem falado que esse jogo é importante a gente não tomar gol. Eu acredito nisso. E as lembranças são ótimas. Ver esse castelão com mais de 60 mil pessoas foi maravilhoso. Ceará e Bahia se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste nesta quinta, 21 de junho, às 21h45min, aqui na Arena Caxalão. Abertura 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 Obrigado.